E mais de duas mil pessoas passaram pela Praça da Matriz em Olímpia para participar do Campanheiro. Evento PET promovido pelo SBT Interior, que já na primeira edição foi um sucesso. Entre as atividades, cão minhada, orientação veterinária, pipoca e algodão doce à vontade e brinquedos para a criançada. A entrada no evento foi de graça, mas todos foram convidados a trazer um quilo de ração para cães ou gatos, que será destinado às ONGs da cidade. E quem ainda não tinha um bichinho de estimação, participou da feirinha e saiu daqui com um companheirinho como esse. Não sobrou nenhum. Todos foram adotados por pessoas como o Matheus, que não via a hora de ter um companheirinho. Vou cuidar bem dela. Essa é a primeira vez que o evento é realizado na cidade e foi um verdadeiro sucesso. Para nós, fazer essa união, fazer esses momentos de descontração, onde a família pode vir no domingo de manhã, as crianças para participar, fazer a caminhada, é muito importante. Esse evento já é um sucesso, é o primeiro ano do Campanheiro e já é um sucesso. A praça está lotada, as pessoas felizes com seus animaizinhos. Esperamos repetir muitos anos desse evento. Foi um sucesso e que garante os futuros, nos próximos anos, eventos como esse, maior, com mais participação, com mais artistas, com mais SBT Interior.